Olá, estou em Surabayá, e assim como o Jakarta, em Surabayá não tem muita coisa que se fazer aqui, né? Então, meu plano é ver esse submarino que tem no caminho do museu que eu estou indo agora, tem uns 5 quais mais ou menos para entrar aqui, entrada por aqui, como eu nunca entrei em submarino, pagar uns 5 quais só para entrar tá bom, né? Deve ter mais alguma coisa aqui por perto, seria legal se eu estivesse para subir lá, né? Eles vão arrancando o pedaço do ticket, toda vez que eu vou passando os lugares, meu ticket era desse tamanho e fica assim... Vou ficar sem ticket até o final desse submarino aqui Ó, aqui tem um torpedo já dentro Aí fecha a escotilha aqui E derruba o outro navio O submarino aqui é bem espaçoso até, hein? Tinha que acontecer nada nele, ó Ó, está melhor que a classe animal, né? Eles tinham classe animal de trem Aqui deve ser sala de comunicação, né? Bem, eles... ou se não de... Que eles olhavam todas as máquinas aqui, né? Tem todo o mecanismo aqui Sala das máquinas... Ó, dá uma olhada na espessura desse negócio aqui Caramba Mano, o que mais tem aqui é válvula, ó, válvula, 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 válvula... Aí, cadê o lugar pra fazer o número um e o número dois? Ui, não tem Então, acabou aqui a submarino Vamos sair daqui O museu é aquele negócio lá que parece um foguete E... Aqui você vai andando nessa cidade Não tem muito monumento... É... De estátua de guerreiro, né? Porque parece que a independência começou nessa cidade Então era... Pro... Pro estrangeiro não é... Aqui não é famoso, né? Vim pra... Vim pra cá Pra Surabaya Mas pra... É... Pro indonesiano Aqui tem... É... Importante essa cidade, né? Porque a revolução começou aqui, parece, né? Aqui O foguete deles, né? Entrei no museu E era bem pequenininho E... Eu perguntei se tem coisa escrita em inglês Porque... Se tiver tudo em... Indonesiano que nem isso daqui, ó Não entendo nada, ó Tá escrito, tá escrito, tá escrito, mas não tá escrito nada aqui Tem inglês, sim Aqui Embaixo Ainda bem Primeiramente teve uma ocupação dos japoneses safados, né? Eles estavam aqui na... Na Indonésia, né? Pra... Usar como... É... Usar como... Fonte de... Suprimento, essas coisas, né? Aí... Chegaram os britânicos... E... Com acordo de paz, né? Tratado de paz Só que... Eles quebraram esse... Tratado Que... Na verdade os britânicos... Vieram... Vieram só pra ver como que tava a situação, né? Aqui na Indonésia, né? Com a ocupação japonesa Os indonesianos não estavam conseguindo... Tirar os japoneses daqui, né? Aí logo vem os britânicos e invadiram a Indonésia também Aí ficaram três frentes, né? É... Japão... Indonésia... E... Inglaterra Três frentes... Batalhando... No final das contas os indonesianos conseguiram expulsar... É... Os japoneses... E depois conseguiram... Expulsar os ingleses... Eu não sei qual que foi primeiro, né? Mas eles conseguiram expulsar os dois E... Esse museu conta, né? Essa parte da história Eu só não sei, assim... Qual que é a ordem cronológica das coisas direito, né? Porque ele não tá... Tão... Direitinho, né? Ele tem as datas, né? Só que eu não vou ficar olhando... Um por um, né? Qual que é qual? Vem esse daqui... Depois vai aquele, né? Mas é interessante, né? Pra saber como que... Funcionou... Como foi a história, né? A Segunda Guerra não foi somente na Europa, né? Aconteceu também na... Ásia, a Oceania... Em outros lugares, né? Então... Não dá pra acusar só... A Alemanha... O Japão... E a Itália, né? De... É... A parte ruim, né? Os aliados também foram... Culpados, né? Da guerra, né? Eles... Massacraram tudo, na verdade, né? São um bando de filhos da puta, né? Desses europeus malditos... E... Estadunidenses e russos, né? Os caras só queriam... Só quer dinheiro, né? São um safado mesmo... Mas é isso... É... É bom... Ir no museu, assim... Porque você acaba conhecendo a história, né? Que aconteceu de verdade, né? Porque daqui é a versão... É... Indonesiana, né? Coisa que não... Não vai contar nos livros de história... Na versão europeia, né? Eles são sempre... Os meninos bons e... Os outros que são os maus, né? É isso que a gente aprende também no Brasil, né? Porque o que a gente aprende é a versão europeia das coisas, né? Mas é isso aí... Por isso que... É legal ir museu, né? Você aprende muita coisa legal... Eu indico vir pra cá... É um museu pequenininho, assim... Mas tem bastante história, né? Tô indo pra Malan... E... Depois de Malan... Vou pra mais uma cidade... Depois vou pra Vale... Esqueci o nome da outra cidade... Certo? Então... Até... Malan... Eu vou ficar... Dois dias lá... Vou subir uma montanha lá... Se... Se der, né? Parece que teve erupção em muitos vulcões aí... Espero que não seja esse que eu quero ir... Se não, não vou deixar subir... Certo? Então... Até... Malan... Tchau, tchau! Aqui do lado do monumento eu encontrei dinheiro aqui... Só que ele tá bem no fundo aqui desse negócio... Tem... Ó... Pra levantar isso aqui... É pesado, né? Eu vou dar um jeito pra pegar, mano... Tá preso, né? Então tem que levantar os dois aqui desse lado... Quinhentos... Rupia... 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 Quinhentos rupia menos pobre... Rupia... Rupia... Rupia...